Donatello tomou banho. O casco ficou clarinho para aparecer bonito na live do Zoológico de Goiânia neste sábado. Quem apresenta os bichos e explica sobre eles é o biólogo Diogo. Agora a gente está aqui em frente ao recinto da sucuris. Lembrando que as sucuris são as maiores serpentes que existem aqui no nosso bioma, no cerrado. Tartarugas, jacarés, a live se aventurando no mundo dos répteis será transmitida 11 horas da manhã no Instagram Zool Goiânia. Desempenhamos um papel de educação ambiental durante o processo da live, assim como foi a nossa primeira live. Então esse é o nosso intuito para estar justamente tirando dúvidas e orientando as pessoas em algumas informações que às vezes elas não têm entendimento ou passam desapercebido durante as visitas normais aqui no parque. Essa é a segunda transmissão. A primeira fez o número de seguidores do Zoológico aumentar em sete vezes. Nós tivemos um aumento de mais de 12 mil seguidores na semana da primeira live. Isso aí deixou a gente muito feliz. A gente viu que realmente o pessoal está sentindo falta do Zoológico, de ver os animais. Mesmo sem visitação, o supervisor explica que estão sendo feitos novos atrativos para os animais. Aqui no Zoológico praticamente nada é perdido. Tudo que a gente faz o recolhimento de folha, de tronco, de árvore que cai, a gente utiliza para melhorar essa condição para os animais, para diminuir o estresse e trazer mais coisas para eles poderem interagir e ficarem mais tranquilos. O Zoológico de Goiânia ainda não tem data para ser reaberto. Por isso, outras lives já estão programadas com várias espécies. E sempre tem um diferencial. Hoje é que nós estamos destacando o Donatello, que é um jabuti albino. Mas sempre no final de cada live tem uma surpresa com uma espécie diferenciada. Nós temos aí guardado na caixinha umas quatro surpresas para vocês, para todas as pessoas que estiverem nos acompanhando aí.